Olá galera, hoje nós vamos resolver o exercício da Unicamp, o exercício número 1 aqui da Unicamp 2012. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre, RT, mede 1,5 10 elevado a 11 metros e que o raio da órbita de Júpiter, RJ, equivale a 7,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Então vamos para a primeira questão. Unicamp 2012, a força gravitacional entre dois corpos de massas M1 e M2 tem módulo F igual a G vezes M1, M2, tudo isso dividido por R², em que R é a distância entre eles e G é igual a 6,7 10 elevado a menos 11 newtons, metros quadrados, dividido por quilogramas ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é M1 igual a 2 vezes 10 elevado a 27 quilogramas e que a massa da Terra é mt igual a 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é? Nós vamos agora calcular a força de origem gravitacional entre Júpiter e a Terra na sua maior aproximação. Para isso, nós precisamos da equação que é chamada de quarta lei de Newton, que nos dá o poder de calcular essa força que depende de uma constante gravitacional, depende da massa de Júpiter, da massa da Terra, dividido pela distância entre os planetas ao quadrado. E aí, vamos substituir os valores da constante gravitacional, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Multiplicamos pela massa de Júpiter, também foi dada no texto, 2,10 elevado a 27. Multiplicando pela massa da Terra, a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24. 10 elevado a 24. E vamos dividir tudo isso pela distância, que eu já fiz o cálculo aqui, já que é a diferença entre o raio de Júpiter e o raio da Terra, na sua maior aproximação. Então, eu tenho aqui R igual a 6 vezes 10 elevado a 11, tudo isso ao quadrado. Muito bem, agora vamos desenvolver essa sequência. Eu vou trabalhar assim, vou juntar todos os termos que não tem a base 10. E depois eu vou colocar a base 10 para o laço do lado direito, fica fácil você fazer essa conta, fica mais organizado também. 10 elevado a 24. E vou dividir por 6 ao quadrado e também 10 elevado a 11 ao quadrado. Só que essa expansão aqui vai me dar um 10 elevado a 22. E aí veja como ficou fácil fazer essa conta. Esse 6 eu já simplifico com 6 ao quadrado embaixo, e aqui eu vou ter somente um 6. Esse 2, eu divido tudo por 2, vai dar 1, e aqui vai dar 3. Então, um F, uma força gravitacional, que é 6,7 dividido por 3, 10 elevado a menos 11, mais 51, e embaixo um 10 elevado a 22. Ok? Sada? E aí eu vou fazer a divisão de 6,7 por 3, que vai dar 2,2, aproximadamente, viu turma? Vezes 10 elevado a 18. E assim eu tenho uma força de origem gravitacional, que é a atração entre os planetas, 2,2, 10 elevado a 18 newtons. É uma força extremamente grande, né? Que é o que se espera de forças de origem gravitacionais planetárias. Então, gente, a alternativa correta é a letra B. Marque aí, então, que a alternativa correta é a letra B. Um bom trabalho para vocês, um bom estudo. E aí 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 E aí